E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou fazer o seguinte, eu vou esquipar a Red na caixa Zimove. Não pode vir a Tech N9. Caralho! Vamos! Deixa eu ver o provébile disso, mano. 9, 9, 9, 6. Mano, aqui que a gente fica feliz de ter ganhado ela, mas fica triste de não ter ido direto na Covert, mano. Era uma Alpi Zimove de R$ 160, tá bom, tá bom, tá bom, tá good pra caralho. Já vamos pegar ela pra lojinha. CM4 é top. CSGONET com um sonho. 40% de bônus. Mano, skip Red que deu bom demais, né? É o skip Red que deu muito bom, né? Retorno no tempo. Nem sabia que eu tinha retorno no tempo, velho. Agora não tenho mais, bora. Oi, não veio nenhuma Tech N9. Veio, veio uma Tech N9. Veio duas Tech N9. Mais 10. Não veio nenhuma Tech N9. Agora a gente vai lá na caixa Covert e abre 10 Covertes. Então era ump, agora a Tech N9 tem que ver pelo Provébile, entendeu? Tem que ver pelo Provébile. Ok, ok. 140. Tá bom, tá bom. Considerando o cupom sonho que dá 40% de bônus. Tá legal e a gente pegou bastante skin show de bola pra lojinha. Ela veio veterana gritando meu nome. É o nome dela? Muito good. Pode, a M4, 300 contos, 76, 63, 160. Vamos lá, clã. Continuamos. Mais skins pra lojinha que agora não vai mais dar problema aqui na lojinha, se Deus quiser. O que a gente vai fazer? A gente vai manter aqui, velho. A gente vai manter aqui. Cadê as imóveis mini? A gente não quer a Tech N9. A Tech N9 é por causa do Provébile, viu, clã? Nenhuma. E vamos lá de novo pra Covert. Chama. Legal, 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 legal. Veio bastante skin legal. 165, show de bola. Considerando o cupom, valeu a pena com certeza. Chama, caralho. Esse M4 Golden Coins, 57 dólar. Mano, na lojinha vai ter umas skins. Vamos tentar a sorte aqui com esse restante de saldo. Que se lasque. A gente ainda tem mais umas 10 sensativas. Não veio. Mano, eu quero que venha, sei lá, uma de 200 dólar já tá legal pra caralho. Falam, peguei uma skin na loja. Quando você mandou, a skin estava bugada e deu erro. Então, essa loja V parte 1 aí foi um modo... Ah, paga! 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 Pague, 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 pague. Chama, não profite, irmão. Esqueça tudo. Tudo, 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 tudo. Mano, não sei nem o que eu pego. Não sei nem o que eu pego aqui pra sortear pra vocês. Aí você sorteia pra vocês, velho. O que vocês acham de uma Handwraps Cobalt School, a Bowie Marble Fade? A gente pegou uma ontem, uma Bowie Marble Fade a gente pegou uma ontem. A Talon, a Damasco Steel ou a Blue Steel? Essa daqui, essa Talon aqui eu não sei se vem legalzinha. Pelo hype das Gamma Dopplers e das Dopplers, pensando em valorização. Vocês não acham interessante eu pegar uma Falcon Gamma Doppler dessa pra sorteio pra vocês? Aqui tá no preço antigo, daqui a pouco eu acho que já vai tá subindo esse preço, mano. Torce pra vir uma Phase 2, que vai parecer uma Emerald. Phase 2! Puta que pariu, estouramos. Olha no jogo, eu vou olhar. Guys, tudo isso daqui a gente pegou hoje. Tudo, tudo isso daqui. Tudo é da lojinha, menos a faca que vai pra sorteio diário. E a gente ainda tem 137. E vamos pegar mais skin, vamos lá. Vamos esquipar uns Red aqui na caixa Zimove. Não pode vir a Tech 9. Já veio a Tech 9. Não pode vir a Tech 9. Não veio a Tech 9. E agora a gente abre o restante tudo lá na caixa Covert. Pra colocar na lojinha também. E vá pro o Profit aqui. Foi insanamente insano. Isso é CSGONETE. Isso é cupom SONHO. Tá lá, tá lá. Vapo, é isso. Esquece. Ah, 36 Dolph. Tô nem aí, tô nem aí. Bananona pra lojinha. Vai ter gente pegando a banana. Com uma bananinha stat-track pra contar a quantidade de seguradas que você deu, velho. Vamos ver essa faca lá dentro do jogo, só pra vocês terem uma noção. Ai, meu Deus do céu. Irmão, olha essa faca, velho. Ela é Emerald. Parece, né? Mas não é. É uma Phase 2. Ai, velho. Não tem nem o que falar. CSGONETE cupom SONHO. Essa faca aqui eu acho que vale bem mais do que R$2,400, viu? Eu acho que ainda vai subir mais o preço dela. Mas vamos considerar o preço de R$2,400. Tá, daqui a pouco a gente vê essas outras que faltam chegar ainda. Vamos somar aqui a partir daqui. R$316,00, R$76,00, mais R$67,00, mais. Lembrando, todas essas skins aqui vai pra lojinha. R$48,00. Lojinha grátis, tá, né? Lojinha R$63,00, mais. É só assistir a live, farmar pontos e resgatar. A gente vai wipe a lojinha e vamos colocar essas novas. R$90,00, mais R$76,00, mais R$25,00, mais R$29,00, mais R$247,00, R$145,00, R$19,00, R$19,00, porque são duas iguais. R$2.452,00, só que eu acho que vale mais do que isso, mas... R$52,00, R$16,00, R$25,00, R$27,00, R$32,00, R$76,00. E ainda tá faltando vim a Deserte Eagle, eu acho que só a Deserte. Coloca aqui mais um R$125,00. R$4.246,00. Fora as skins que a gente pegou ontem com esse mesmo depósito dos R$300,00. É que a gente vendeu... Fiz uma coisa errada, que é vender o lucro, né? Mas tudo que a gente ganhou agora foi a partir desse depósito de R$300,00. Eu vendi uma faca de R$600,00. Vendi uma faca de R$600,00 que eu tinha ganho com esses R$300,00. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Fiz uma faca de R$300,00. 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 Fiz uma faca de R$300,00.